Fala aí, eu sou o Alexandre Nunes Responde Aí, vamos resolver um exercício sobre identidade de passeval, beleza? Então começamos aqui com o nosso enunciado. Calcule a série de Fourier da função, ele dá a função pra gente, uma função definida por partes, e a letra B diz, sabendo que a série 1 sobre K² é igual a π² sobre 6, e usando o item anterior, calcule essa outra série aqui, calcule o valor dessa outra série. Bem, essa letra B pode assustar um pouco assim de cara, mas vamos tentar focar na letra A por enquanto e ver o que a gente consegue tirar dela, beleza? Bora lá? Então o primeiro passo é justamente resolver a letra A. Calcule a série de Fourier da função, e a gente tem aqui a função do nosso problema. Bem, pela expressão da nossa função, dá pra ver que ela não é nem uma função par e nem uma função ímpar. Então a série de Fourier correspondente deve ter tanto senos como cossenos, ok? Aí, fazer o que? Segue o jogo, né? Então a fórmula geral da série de Fourier correspondente é essa aqui, com os termos A0, AN e BN. Show? E consideramos aqui como sendo um S de X porque ela não é exatamente igual à nossa função F de X. Tudo bem? Ela muda de valor nos pontos de descontinuidade. Pode mudar de valor nos pontos de descontinuidade. Show? Ok, mas beleza. Essa função geral aqui, ela tá definida por uma função 2L periódica. Ou seja, vamos ter que encontrar aqui esse valor de L. Olhando pra nossa função, dá pra ver que ela tá definida de menos pi até pi, né? Então, estendendo, nós teríamos uma função 2P periódica. Se nós temos uma função 2P periódica e a fórmula geral é pra 2L periódica, comparando 2P, 2L, a gente encontra L igual a pi. Show? Legal. Substituindo na fórmula geral, a gente encontra a fórmula pra nossa função. Show? Esse pi corta com o pi ali do L. Legal? Vamos encontrar agora cada um desses termos A0, AN e BN. Vamos lá? Começamos aqui com o nosso querido A0. Talvez não tão querido. Bem, olha só. Ele vai ser dado por essa integral de menos pi a pi da própria função f de x. Aí o que a gente faz? A gente precisa separar essa integral em duas, porque a expressão de f de x varia em cada um desses intervalos, menos pi a 0 e de 0 a pi. E nós vamos ter aqui uma integral com 0 e outra integral com x. Essa integral com 0, integral definida de 0, dá 0. Então ela morre. Vai sobrar só essa integral aqui com x. A integral de x é x² sobre 2, que é o que apareceu aqui, com a constante na frente, menos 1 sobre pi e definida aqui de 0 até pi. Show? Para pi, o que vai acontecer? Vai ter pi ao quadrado sobre 2, que vai cortar aqui com esse pi. Então vai ficar menos pi sobre 2, por causa do sinal de menos ali na frente. E em 0 vai dar 0. Então esse vai ser o valor aqui do nosso termo. Show? Legal. Então beleza. Agora, olha só, agora a gente vai calcular o nosso termo a n. Show? Para n vai ser a mesma coisa. A diferença é que a integral vai ter o cosseno aqui na frente. Mesma coisa que eu digo na hora de separar em duas integrais, porque vai ter o 0 aqui e vai ter o x aqui. Legal? Bem, olha só. O que vai acontecer? Essa integral aqui com 0 vai dar 0. Vai sobrar essa integral aqui de x, cosseno de nx. Dessa forma aqui. Beleza? Tá, mas e aí? Como é que a gente calcula essa integral? Essa integral, ela vai ser dada por integração por partes, ok? Então, a formulinha aqui da integração por partes. A gente vai relacionar uma integral com u dv, como sendo uv menos a integral de v du. E para o nosso caso, a gente tem o quê? A gente tem u igual a x e o dv é o que sobra, que é o cosseno de nx, dx. Para o du, a gente deriva. Para o v, a gente integra. Ficando com essa expressão aqui, olha só. du igual a dx e v igual a seno de nx sobre n. Substituindo na expressão da integral por partes, a gente vai ficar com essa expressão daqui. Beleza? Legal. Vamos olhar agora aqui para o que a gente tem na esquerda. Olha só. Em pi, ok. A gente vai ficar com pi vezes seno de n pi. Seno de n pi, como n é um número natural, seno de n pi vai dar sempre zero, ok? Então, vai dar zero. E quando x for igual a zero, a gente vai ter zero vezes seno de zero. Os dois não são zero. Então, essa expressão aqui vai ser sempre zero. Vamos olhar aqui para essa integral. Legal? A gente tem a integral de seno de nx, que vai dar o quê? vai dar justamente menos cosseno de nx sobre n. Só que esse n vai ficar ao quadrado, porque já tinha um n aqui. E esse menos vai virar mais, porque já tinha um menos ali. Show? E vai aparecer aqui o pi. Só que o mais vai voltar a ser menos, porque tinha um outro menos ali. Ok? Então, vai ficar com esse resultado daqui. Avaliado de zero até pi. Legal? Beleza. Tirando aqui para o intervalo, a gente vai ficar com menos cosseno de n pi, menos com menos mais, mais cosseno de zero, que é um, sobre n ao quadrado pi. Tudo bem? Então, esse é o nosso valor de a n. Acabou aí? Não. Não acabou aí. Por quê? Porque o cosseno de n pi, ele é menos um elevado a n. Então, a gente vai ter menos um elevado a n, mais um, sobre n ao quadrado, n ao quadrado vezes pi. E o que vai acontecer? Quando n for par, esse menos um elevado a um número par vai dar um. Então, vai ficar menos um mais um, zero. Quando n for ímpar, vai dar menos um. Então, menos um, mais um, mais um, dois, sobre n ao quadrado pi. Ok? Então, o nosso a n vai ter valores diferentes para n ímpar e para n par. Show? Então, vamos colocá-lo dessa forma aqui. Vou tampar para não atrapalhar. Ficando dessa forma aqui. Legal? Show. Então, queremos considerar só os valores ímpares, né? Porque, efetivamente, os valores em que a n é diferente de zero. Para isso, fazendo a substituição, n igual a 2k menos 1, ficando dessa forma aqui. a de k é 2 sobre 2k menos 1 ao quadrado pi. Legal? E é isso. Esse é o termo para a k. Vamos agora encontrar o nosso bn. Show? O bn vai ser muito parecido. Vai ser dado pela integral aqui com o seno. Novamente, a parte com zero vai se anular. Sobrando só essa integral daqui. Show? Essa integral também a gente resolve por parte, da mesma forma. Não vamos perder muito tempo nisso. u é igual a x, dv é o que sobe. Para encontrar du, a gente deriva. Então, du é igual a dx. E para encontrar v, a gente integra o dv, sendo v igual a menos cosseno de nx sobre n. Legal? Ficando com essa expressão aqui. Agora, vamos olhar primeiro para essa integral. Essa integral, quando a gente calcular, vai aparecer um seno. Só que ela está avaliada em zero e está avaliada em pi. Seno de n pi, a gente viu que dá zero. E seno de zero dá zero. Então, essa integral aqui vai dar zero. Vai sobrar essa expressão aqui para a gente. Show? Vamos ver o que acontece nessa expressão. Para x igual a pi, vai dar pi, cosseno de n pi, sobre n. E em zero vai dar zero. Então, vai restar essa expressão daqui. O sinal de menos vai sumir com esse sinal de menos aqui. E como a gente vai ter o pi, no lugar do x vai cortar com esse aqui. Show? Legal. Cosseno de n pi é menos 1 elevado a n. E a gente fica com esse resultado daqui. Legal? Beleza. Estou quase lá, hein? Quase lá. Só que o que vai mudar? Olha só. O que vai mudar é que para ficar parecido com o nosso ak, a gente vai considerar b de k igual a menos 1 elevado a k sobre k. Fazendo n igual a k só para ficar com o mesmo índice. Show? Legal. Beleza. Então, a letra A já está praticamente pronta, né? É só a gente substituir os termos que a gente encontrou e a gente chega na extensão em série de Fourier, que foi o que a letra A pediu. Vamos agora para a letra B. A letra B, sabendo que a série 1 sobre k ao quadrado é igual a pi ao quadrado sobre 6, a gente quer encontrar essa outra série aqui. O que a gente faz, cara? Bem, a gente vai usar aqui a identidade de Parceval. Olha só. A identidade de Parceval vai fazer com que a gente consiga relacionar os termos que a gente acabou de calcular dessa forma. A0 ao quadrado sobre 2 mais esse somatório é igual a essa integral da função que a gente estendeu em série de Fourier. Legal? Tudo bem? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Essa integral vai ser nada mais do que a integral de x ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar 1 sobre pi, integral de menos de 0 até pi de x ao quadrado de x. Por que de 0 até pi? Porque a outra parte vale 0. Então, isso aqui vai dar 1 sobre pi, x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até pi. Isso vai dar pi ao quadrado sobre 3. Beleza? Então, fazendo essa substituição, já calculou essa integral da pi ao quadrado sobre 3, ok? A gente vai ficar com essa expressão. Agora, a gente pode tirar o 4 e o pi ao quadrado aqui do somatório, né? Colocar aqui na frente multiplicando e isolar esse somatório. Aí, a gente vai encontrar o valor da série pedida pelo problema. Show? Então, basicamente, a gente substitui os termos que a gente encontrou, calculou a integral e achou a série que o problema pediu. Legal? Sempre tem identidade de parcerval na mente. Se viu te ajudou, responde aí. Tchau, tchau, tchau.